O baile pegando fogo, as novinha naquele clima Desce rebolando só pra ir seguir a quadrilha Já quer pique de favela, mineirinho manda pra ela Desce a bucetinha, fica a bucetinha Desce a bucetinha, vai, muito maravilha No baile da Sumaré, no baile da Sumaré Que ela perde a vergonha No baile da Sumaré, que ela perde a vergonha Sarra nos amigos, na onda da maconha Sarra no Júnior Fox, na onda da maconha Sarra do CD, na onda da maconha Desce a bucetinha, fica a bucetinha Desce a bucetinha, o que maravilha O baile pegando fogo, as novinha naquele clima Desce e rebolando, só pra instigar quadrilha Já quer pique de favela, mineiro e manda pra ela Desce a bucetinha, fica a bucetinha Desce a bucetinha, o que maravilha Desce a bucetinha, vai, fica a bucetinha Desce a bucetinha, vai, o que maravilha No baile da Sumaré, no baile No baile da Sumaré, que ela perde a vergonha Sarra nos amigos, na onda da maconha Sarra no Júnior Fox, na onda da maconha Sarra do CD, na onda da maconha Desce a bucetinha, fica a bucetinha Desce a bucetinha, o que maravilha O que maravilha O que maravilha Se inscreva no canal